Música 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 Bota na cabeça mesmo que você vai fazer luta Música Música Hoje é realmente o Vasco na Guerra, vai tentar fazer um jogo duro? Música 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 Como disse o outro dia, somos locales em todo Brasil Música 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 5x0 o Vasco da Gama 2x0, 2x0, 2x0 Não, 5x5, 5 do Vasco Estou feliz de ver o Vasco de Itajaí Hoje o placar é 3x0 o Vasco E a gente é de bombinhas A gente veio aí, uma galera toda de bombinhas Pra curtir o jogo do Vasco de Itajaí contra o Marcinho Fala família vascaína, estamos aqui em Itajaí Jogo do Vascão Capitania Vasco com o Bernal presente 3x0 o Vasco Vamos! Merda! 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 Fábio! 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 velho, velho, velho velho, velho, velho Vem, bom, bom, bom Ei, bom, bom Pese a ver, é que vai ser um pouco para vende Tá? Que é, é que, boludo? Que é, é que... E, concentrado, é? Vem, vamo, vamo!! É isso aí!! Olha! Olha lá dentro vai ser uma guerra. Vamos tentar fazer um jogo duro. A gente sabe que tem capacidade pra jogar. Mas hoje temos que ser um pouco mais jovens que eles. Porque a categoria devemos ter. Bate na cabeça que hoje vai ser luta. Ligado sempre! Mas hoje não podemos falhar. Bate na cabeça que hoje vai ser luta. 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 fora de casa. O campo que eles estão acostumados a personagens. Então, e foi muito importante classificar. Muito bem, muito felizvollo por ter as melhores a este. Importante. Era uma obrigação do Vasco de vencer hoje. Nós nos vencamos, nós nos vencemos bem, mas nós sóummyos. Como eu disse o outro dia, nós somos locais em todo o Brasil, é um orgulho representar o escudo de Vasco, é muito importante para os jogadores, para os hinchas, vamos luchar, vamos luchar por os campeonatos e esperemos que lemos uma alegria grande. Muito valor a isto porque foi muito duro, foi muito duro, foi o jogo mais duro que a gente tocou enfrentar, parabéns, lutaram pra caralho, foi um homem, era muito difícil aí, mas sabe o mais lindo e o mais bonito de todo este grupo que se está acostumbrado a ganhar, que a gente está acostumbrado a se ganhar, a ir por mais, sempre por mais, vamos continuar para o que a minha vida. Estação, que a gente está acostumbrado. Vá para o que a gente está acostumbrado, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.